Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o carro dos inscritos aqui no canal E o carro de hoje é do Andrei, galera, ele tem aí 12 anos, ele tá mandando pra gente um GTO No Need for Speed Underground 2, galera, então mano, deixa seu like, se inscreve aí no canal Quem não foi inscrito ainda, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por tudo, galera Vamos ver como é que ficou aqui, ó O GTO dele, né, é um carro que, velho, eu não acho muito bonito, né Esse body kit, por exemplo, a traseira dele, eu acho que fica muito espalhafatosa Vamos ver qual body kit que ele vai colocar O GTO, na minha opinião, ele fica mais bonito sem os body kits, por incrível que pareça, velho Os body kits que tem pra ele no jogo não são muito lá interessantes, né, galera Mas vamos ver o que o Andrei aqui vai fazer Colocou esse body kit aí, dos que tem é o menos pior, na minha opinião, ele fez a escolha certa, né Se for pra colocar body kit, tem que ser esse, galera, não tem jeito Mas vamos ver aqui a roda qual que ele vai escolher, mano Colocou essa roda, show de bola, nada pra falar mal por enquanto, tá É porque o body kit não tem jeito, galera, todos os body kits do GTO são feios, velho Não tem pra onde fugir, tá ligado E, mano, provavelmente hoje, galera, lá pras 7 horas, mais ou menos Eu vou fazer uma livezinha aí de Underground 2 pra ver se a gente finaliza o game, tá Não é certeza ainda que vai ter a live, mas provavelmente, tá Se tiver a live mais ou menos a 5 horas eu programo, eu deixo programado lá o evento Aí vocês dão uma olhada aí no canal, tá Mas vamos lá, roof scoops, por enquanto, nada pra falar mal do carro dele, tá ficando da hora Vou colocar um roof scoops duplo aqui, ó Colocou esse, eu acho ele bonito Preferiria ser em roof scoops, mas se for pra colocar aquele ali é uma boa opção Aerofólio Aí o aerofólio ele pegou pesado, hein Aí o aerofólio ele pegou pesado, mas ele viu que ele fez cagada e mudou Esse aerofólio aí bem melhor, galera, combinou muito mais com o carro, né Agora a parte de performance aí padrão O que ele vai colocar, vai colocar tudo no talo Mas aí, por enquanto, nada pra falar mal do carro dele, galera Show de bola, tá bem do meu gosto mesmo, tá Deixem aí nos comentários o que vocês acharam aí no final E galera, não deixem de continuar mandando seus carros aqui pra série carro dos inscritos Eu não vou parar de postar ela Sempre que possível eu vou estar postando, então mandem aí seus carros Quem não souber como manda, é só procurar um vídeo aí no meu canal Que chama como vai funcionar a série carro dos inscritos Lá eu explico tudo certinho e tá bem show de bola mesmo, velho Vamos lá, freiozão agora, que é uma parte que eu acho que funciona tanto visualmente quanto pra performance, né Porque o freio fica bem maior, fica muito mais bonito E agora um turbão pra deixar as barrinhas ali de top speed no talo Pra ficar show de bola E vamos lá, galera, tá pronta aqui a parte de carroceria Vamos ver a parte de pintura e vinil agora, o que ele vai arrumar Pintura gloss, vai colocar qual pintura? Preta, será? Vai colocar um gloss preto que eu gosto muito Gosto muito mesmo Ele vai pintar de preto também, mas já tá preto, meu amigo Não precisa pintar de preto que já tá preto, tá ligado? Vai colocar a roda Esse aí é o GTO Black Edition Vai colocar tudo preto Pintou de cinza Ele tá pintando das coisas que já estavam, tá ligado? Tá achando estranho, é isso Vamos ver aqui a pinça agora Pinça vermelha, padrão Motor aqui, ó Cinza também Não faz sentido pintar o que já é Mas vamos lá Cães de descarga cinza Agora vem a parte, uma das partes mais interessantes aqui do vídeo Parte de vinil Quero só ver o que ele vai fazer aqui Quero só ver Vou colocar um vinil white série aqui, ó E essas estrelas que eu nunca tinha reparado aquelas estrelas ali, ó Dependendo da customização ficar até legal Mas ele vai colocar aqui um top layer pelo jeito, né? Ou não Tá meio indeciso aqui na parte de vinil Colocar um art factor, vamos ver Não, ele tá... Vamos pular um pouco, galera Porque ele tá meio indeciso Colocou esse vinil com a short bola também Tá colocando mais ou menos Fazendo uma customização minha mesmo, tá, galera? Porque eu gosto de colocar esse vinil aí Achei um dos vinil mais bonitos do jogo, né? Então, vou sempre manter elogios com esse GTO Porque tá ficando do meu gosto, né, galera? Um carro simples, né? Que você coloca esse vinil O carro fica simples e fica muito bonito Um vinil muito bonito mesmo Vou colocar aqui agora o velocímpoto de que cor Vou colocar branco mesmo Gostei da escolha dele Vamos ver aqui agora de neon Leona aranja pra combinar com as chamas, né? Velho, ele tá fazendo igual eu Igual eu, velho Esse é o meu GTO Esse aí é o meu GTO Sou eu que tô tunando ele, galera Sou eu que tô tunando Só prefiro... Ah, ele vai colocar até o insufilme preto, velho Aí vai ser eu mesmo Aí vai ser eu mesmo tunando, não Colocou um insufilme aqui em dourado Também que não fica feio Mas eu preferiria preto Tá? Colocou... Ele tá... Velho, esse carro é meu O meu GTO Vamos lá Colocou aqui a... Vamos ver que cor que vai ser a fumaça dele Provavelmente amarelo também É pra combinar Show de bola, velho Perfeito o GTO No meu gosto, pelo menos, né? Muito bom o carro Né, galera? No meu gosto Tá sensacional Perfeito, cara Não tem nenhum... Não tem defeito pra falar Show de bola E aí que agora Caixona de som Pra fechar com chave de ouro Esse é tipo... Aquele típico cara Que gosta de caixa de som, hein, galera? Colocou som Em tudo, mano Tá louco Só somzinho Não colocou um galãozinho de nitro ali Pra ficar bonito, né? Mas a caixa de som também Fica bem da hora Capô dividido Até o capô dividido Ele vai colocar igual o meu, mano Sério? Fica bem bonito Eu acho bem da hora, velho Esse capô aí Esse aí fica bem show de bola mesmo Porque aquela entradinha de ar ali, ó E a porta pra cima Ficou exatamente igual O GTO que eu faria Mas então, galera Era isso aí O carro dele Espero que tenham gostado Eu gostei muito Muito obrigado aí, Andrei Pelo envio Tamo junto, galera Deixa o like Se inscreve no canal Deixa nos comentários O que vocês acharam Falou E até o próximo vídeo Fui